Música Um grangeiro pediu a um sábio que o ajudasse a melhorar a sua granja que tinha baixo rendimento e ele falou, eu preciso da sua ajuda, pois minha granja é muito grande e não dá para ver todos os cantos dela e não tenho vontade e a deixo nas mãos dos meus encarregados e a granja vai mal O sábio escreveu algo em um pedaço de papel, colocou em uma caixa fechada e a entregou ao grangeiro dizendo Leva esta caixa obrigatoriamente por todos os lados da sua granja Leve-a nos quatro cantos de sua granja, três vezes ao dia, durante um ano Tenha certeza que esta caixa vai lhe ajudar muito Assim fez o grangeiro, resgatou o ânimo dentro dele e foi pela manhã Ao ir ao campo, segurando a caixa, encontrou o empregado dormindo Quando deveria estar trabalhando, tomando conta das terras da granja Acordou e chamou-lhe a atenção Ao meio dia, quando foi ao estábulo, encontrou o gado sujo e os cavalos sem alimento E a noite, na terceira vez que ele iria passear pela granja com a caixa Ele indo à cozinha com a caixa, deu-se conta que o cozinheiro estava despediçando os alimentos A partir daí, todos os dias ao percorrer sua granja, de um lado para o outro, com seu amuleto Encontrava coisas que deveriam ser corrigidas Ao final do ano, voltou a encontrar o sábio e lhe disse Sábio, deixa essa caixa comigo Por mais um ano, minha granja melhorou tanto O rendimento cresceu desde que estou com esse amuleto O sábio abriu a caixa e leu o que estava escrito No papel, estava escrita a seguinte frase Se queres que as coisas melhores, deves acompanhá-las constantemente O sábio sorriu e disse-lhe Podes ter esse amuleto pelo resto da sua vida Então reflita, não deixe na mão dos outros seus bens E tem um ditado muito antigo que fala O olho do dono engorda o gado Toma conta da sua vida, menina, menino Bora lá começar o dia Com muita alegria aqui, contemporando o papo Hoje vamos receber uma convidada mais que especial A Monique e o Luca, gente Eles vão falar sobre uma massagem que está fazendo um sucesso muito grande Para quem realmente quer uma alta definição do corpo Quer ficar ainda sarado, sarada para o verão Daqui a pouquinho eles vão nos ensinar essa massagem Que ela chama, gente, liberação miofacial, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai entender mais sobre essa técnica aí Que está transformando muitas pessoas E claro, estamos aqui na cozinha para ajudar com essa técnica Com um prato fit, saudável A Monique já está ali, o Lucas também A Dani, nossa modelo também Vocês vão ver, aqui é tudo fit A gente vai ajudando aqui Com estética, beleza ali Com uma culinária saudável aqui, viu? Xechel, seja bem-vindo Xechel Aguiar Como é que é? Papai Papai, gente Ele veio aqui fazer uma coisa muito especial Que a gente sempre fala A criatividade na cozinha Você abrir a geladeira a falar Hum, em casa sempre tem esse tomate? Tem, o tomate O ovo O ovo, né? Cebola, que é muito bom É não, Ivone Ali o que que é? Salsinha Ah, presunto e queijo Ele tinha um presuntinho e queijo ali Para quem não é tão light, presuntinho e queijo Para quem pode comer queijo também Azeitinho, orégano Ele vai fazer duas receitas aqui, né? Uma para a equipe e uma para a Ari É Gente, a minha equipe Vem aqui, Getúlio Borges Vem aqui, Getúlio É porque eu não posso chamar o Zaca aqui O Zaca está emagrecendo e ficando, ó Um filé Vem por trás Não dá trabalho não, Getúlio Parece que você não conhece Vira de lado, Getúlio Eu acho que você tem que ir lá na Monique, viu? Vem aqui Olha isso Ah, você está Ah, e respira, Getúlio Nossa, também não exagera, Getúlio Você está Amigo, você está fazendo não Ó, o Getúlio está sendo muito bem tratado pelo Chechel Inclusive no Sinal de Semana, né, Getúlio? Não é, né? Foi no do mundo Que inclusive não chama a gente, né? Viu, João? Viu? Conta tudo para sua mãe, João Conta tudo para sua mãe Foi no botão? Foi legal? Não Você está sem microfone, mas foi bom? Foi ótimo Foi bom? Então está bom Beleza, daqui a pouco a gente vai te caprichar aqui, tá, Getúlio Borges? Bom, gente, criatividade na cozinha, então você vai precisar Ah, receita lá, Arya Você viu? Que homenagem a ele Chechel Foi criado, então o nome ficou assim, que ele perde, né? Maravilhoso Ele que deu o nome, viu, gente? Então você vai precisar de dois tomates, que você vai ter na sua casa Azeite, orégano, manjericão Manjericão é bom demais, né? Delícia, né? Três ovos, mussarela e presunto a gosto Galera, aproveita o Chechel, papai Como é que é o papai? Não é? Chechel, assim? Chechel, você está muito desanimado, Chechel Aí, papai Faltou a música, sabe? Faltou a música, né? Pode te animar, né, Chechel? Né, não? Bom, então, gente, aproveita, tira uma foto nossa assistindo o programa Temperando Papo Uma selfie Você ali, bem bonitão, bem bonitona, gatão com a família, com pet sozinho, não importa A gente quer você aqui na TV E manda para o meu WhatsApp 11-9-58-78-50-67, né? O WhatsApp, na verdade, da produção Então é 11-9-58-78-50-67 Se não, vamos pensar com o WhatsApp de pé mesmo, vamos fazer o que, Chechel? Ó, mandar peixe pra mim, que eu amo, ó Pode mandar, pode mandar Chechel, azeitinho Azeitinho de leve O seu sol, tá aqui que você não usou muito, né? Aí vai um tomatinho, ó Você pode forrar o fundo com o tomate Tá, o fundo todo com o tomate? Isso, que vai virar tipo uma pizza, né? Uhum Gente, receita baixa e Chechel, tá? E econômica, viu? É bem econômica, é o que tem em casa, né? Ovo sempre tem Pelo menos na minha casa, eu não fico sem ovo Eu acho que a Dani também é a nossa modelo daqui Um pouquinho de orégano, né? Pra dar aquele saborzinho gostoso Magrinha não, né? A Dani é sarada, daqui a pouco vocês vão vê-la Se ela chamar a Dani de magrinha, ela vai falar Ô, franguinha Não me chama assim Foi aí? Franguinha é uma linguagem da academia, tá, gente? Esse aqui é o seu, ó A Dani é uma linguagem da academia, tá? A Dani é uma linguagem da academia, tá? Feliz Tiago, amor Feliz Tiago, amor Feliz Tiago Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto